Olá, eu sou o Marcelo Azeredo, corretor de imóveis aqui em Goiânia. Hoje eu estou aqui no decorado do Opus Vitrio. Eu vim gravar e apresentar esse apartamento incrível para vocês, que está disponível na nossa cartela. Acompanhe o vídeo e depois me diz o que você achou desse empreendimento. Um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto